Apocalipse, capítulo 3 Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Eu sei o que vocês estão fazendo Vocês dizem que estão vivos Mas, de fato, estão mortos Acordem E fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram Obedeçam e se arrependam Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa Como um ladrão E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vida Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas Pois merecem esta honra Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida Eu declararei abertamente na presença do meu pai e dos seus anjos Que elas pertencem a mim Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir Então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas Ao anjo da igreja de Filadélfia escrevo o seguinte Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi Quando ele abre Ninguém fecha E quando ele fecha Ninguém abre Eu sei o que vocês estão fazendo Sei que tem pouca força Vocês têm seguido os meus ensinamentos E têm sido fiéis a mim Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar Escutem Quanto àquela gente que pertence a Satanás Aqueles mentirosos que afirmam que são judeus Mas não são Eu farei com que eles venham E caiam de joelhos diante de vocês E todos eles saberão que eu amo vocês Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência E por isso eu os protegerei do tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro Para pôr à prova os povos da Terra Eu venho logo Guardem o que vocês têm Para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória A pessoa que conseguir a vitória Eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus E essa pessoa nunca mais sairá dali E escreverei nela O nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A Nova Jerusalém Que virá do céu Da parte do meu Deus E também escreverei nela O meu novo nome Portanto Se vocês têm ouvidos para ouvir Então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas Ao anjo da igreja de Laodiceia escrevo o seguinte Esta é a mensagem do Amém Da testemunha fiel e verdadeira Daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas Eu sei o que vocês têm feito Sei que não são nem frios nem quentes Como gostaria que fossem uma coisa ou outra Mas porque são apenas mornos nem frios nem quentes Vou logo vomitá-los da minha boca Vocês dizem Somos ricos Estamos bem de vida E temos tudo o que precisamos Mas não sabem que são miseráveis Infelizes Pobres Nuz E cegos Portanto Aconselho que comprem de mim ouro puro Para que sejam de fato ricos E comprem roupas brancas para se vestir E cobrir a sua nudez vergonhosa Comprem também colírio para os olhos Afim de que possam ver Eu corrijo e castigo todos os que amo Portanto Levem as coisas a sério E se arrependam Escutem Eu estou à porta em pato Se alguém ouvir a minha voz Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei na sua casa E nós jantaremos juntos Aos que conseguirem a vitória Eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono Assim como eu consegui a vitória E agora estou sentado ao lado do trono do meu pai Portanto Se vocês têm ouvidos para ouvir Então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas O Espírito de Deus Amém.